Estamos aqui direto do camarote doutor Carlos Magno, um dos advogados mais renomados do Brasil e acabou o Friência, aliás ele é de São Pedro Aldeia, mas seu escritório é estabelecido em Cabo Frio e duas figuras ilustres aqui dentro, responsáveis pela organização, pela segurança do nosso município, da região dos Lagos Aqui do meu lado direito, o Coronel Gilmar, o comandante do 25º Batalhão Curtir é importante, mas com responsabilidade, não é esse Coronel Gilmar? Exatamente, a festa está aí para todos usufruirem da festa mas é importante que as pessoas que participam dessa festa saibam dosar tudo o que consumirem na festa porque a festa, ela se prolonga, são 4, 5 dias de festa então a gente tem que respeitar a nossa vida e a vida do próximo Coronel, um feriado na capital do Rio de Janeiro população em peso desceu para a região dos Lagos é uma dificuldade a estratégia organizar, pensar um evento dessa proporção que atrai no mínimo 30 mil folhões por noite? seria uma dificuldade se nós não tivéssemos o apoio do nosso comando intermediário então o nosso comando intermediário o supriu com reforço de efetivo ainda maior do que nós tivemos no Réveillon porque nesse final de semana nós temos evento em Eranuama, em Sacuarema, em Raul do Cabo aqui em Cabo Frio então são eventos que demandam um grande número de contingentes que nós temos que atender com o mesmo respeito que nós atendemos todas as populações e graças a Deus e o nosso comando intermediário, a comunidade policial militar nos favoreceu com reforço de efetivo ainda maior que tivemos no Réveillon nós conseguimos atender todos os municípios com policiamento do mesmo padrão que nós atendemos no Cabo Fulí Coronel, a gente sabe muito bem do empenho da polícia mas sempre há aquele momento que a polícia não pode estar presente muitas vezes os criminosos, os meliantes, eles acham de forma desleal atinge de maneira oportuna quando há uma distração o que o folião que está acompanhando a nossa programação que vem amanhã, no sábado, no caso, como é que ele deve estar próximo? Olha, aqui, nesse evento do Cabo Fulí, particularmente nós botamos uma viatura posicionada em cada esquina de grande movimento então, onde tem estacionamento de veículos, onde tem movimento de carros tem uma viatura nossa posicionada, onde cada participante de Cabo Fulí pode acionar e pedir socorro, que eles através de rádio vão acionar uma viatura extra para vir atendê-los Muito obrigada pelas informações Acabamos de conversar com o Coronel Gilmar ele que é comandante do 25º Batalhão e é que é assim Cabo Fulí na litoral, é só alegria